Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos começar trazendo ideias de laços juninos. Isso mesmo, parece que está longe a época de festa junina. Gente, mas está muito perto. E pra quem produz acessórios, tem que começar um pouquinho antes pra poder mostrar o seu produto, certo? Já pega então essa dica, porque é de um parzinho, muito fácil de fazer. Estou usando lonita e fita xadrez. Essa lonita é muito bonita, ela tem um brilho assim, é como se ela tivesse cheio de purpurina. E ela é bem fininha, muito fácil de trabalhar. E aqui estou usando também a fita xadrez junto. Mas aí você faça a combinação do jeito que você quiser. Se não tiver a lonita, pode também fazer com fita de gorgurão, fita estampada, com tecido. Gente, aqui é só a ideia. Se você quiser adquirir essa lonita, é só procurar lá no Fitas da Tereza. Eu vou deixar aqui na descrição o contato de todos os meus fornecedores. Essa lonita já vem na caixa agora de Festa Junina, do Clube da Tereza, certo? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu marquei aqui, ó, o meio da fita. Eu coloquei aqui, ó, a fita um pouco maior pra dar esse efeito. Aparecendo mais aqui a fita nas pontas, certo? Vou usar aqui, ó, o gabarito de oito centímetros. Posiciona aqui, ó, onde está o meu alfinete, aqui no meio. Posicionado aqui, dessa forma, eu trago essa parte pra cá. Trago essa pra cá. Nesse aqui, eu fiz ao contrário. Essa parte aqui, eu vim com ela primeiro, essa aqui por cima. Mas eu quero aqui fazer lá do direito e esquerdo. Então, vamos posicionar dessa forma. Se você não quiser colocar um diferente do outro, é só fazer os dois do mesmo jeito, tá? Feito isso aqui, gente, olha, isso é mamão com açúcar. Eu já peço você que curta, comente, compartilhe, se inscreva se não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, certo? Bora aqui continuar com o alinhavo, que é seis pontos. Um aqui na ponta, segundo. O terceiro ponto, eu já vou pegar aqui, ó, nessa ponta aqui, nessa parte de cima da fita. Quarto. Quinto. Prendo essas pontas aqui. O sexto ponto aqui fora. Comecei em cima, terminei em cima. É só tirar tudo aqui, ó, do gabarito. E puxar. Olha como é simples de fazer esse modelinho. Olha como ele já sai certinho, os gominhos. Muito fácil de fazer. Olha a facilidade desse modelinho. Agora, nós vamos colocar o bico de pato. Estou usando o bico de pato de cinco e meio centímetro. Como eu estou fazendo parzinho, um eu vou colocar abrindo com a mão direita, o outro com a mão esquerda. Quando se faz parzinho, é bom observar isso. Vou mostrar pra vocês já já de que eu estou falando. Eu sempre gosto de falar isso porque sempre tem iniciantes aqui vendo os vídeos. E pode ficar na dúvida. Pra quem já faz laços há muito tempo, pode ser uma bobagem eu falar isso aqui. Mas, pra outras que estão aí iniciando, faz diferença. Isso aqui que eu disse, ó. Esse bico de pato está aqui, ó, abrindo na mão direita. Esse aqui, ó, tá posicionado abrindo aqui, ó, na mão esquerda. Certo? Agora, se for fazer um só, você não precisa se preocupar com isso. Coloque na posição que você quiser. Pra fazer o meiozinho, eu fiz só aquele meio retorcido, ó. Que a gente faz assim com a fita. Aqui estou usando um pedacinho de cinco e meio centímetro. Eu gosto sempre quando eu vou colocar esse meio. Eu ajeito ele aqui em cima, ó. Desse jeito. E venho aqui, ó, e posiciono na frente. Ajeito tudo, ó. Pra essas ruguinhas, esse franzidinho, ficar bem aqui centralizado na frente. Aí, eu vou lá atrás, viro e vou aqui posicionar, é, pra começar a colagem, ó. Colo primeiro uma parte, depois a outra. Já está aqui prontinho o nosso laço. Só vou aqui cortar as pontas em forma de bandeirinha, como eu fiz esse. Mas você pode deixar reto ou pode cortar de outra forma, se você quiser. Finalizado. Agora, nosso parzinho prontinho. Veja aqui a diferença de fazer pra lado direito e esquerdo. Uma volta aqui, vem por cima, ó, pra direita. A outra volta por cima, pra esquerda. Certo? Se você quiser também esse efeito, é só fazer lá do direito e esquerdo. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram, pra mim também ver o seu trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.